Hoje é um daqueles bate-papos assim meio íntimo, sabe? Eu vou fazer porque, ah, sei, eu crio uma relação muito íntima com vocês, tanto que principalmente no Instagram, é uma coisa assim absurda, e eu acho que eu não poderia não comentar sobre isso, não falar, porque até hoje eu mostrei tudo, mostrei quando eu consegui alugar minha casa, mostrei quando eu fiz, enfim, me loucou, comprei uma bicicleta, eu sempre falo para vocês, e hoje eu quero comentar sobre uma coisa que aconteceu comigo agora, nesses dias, e eu quero compartilhar com vocês. Eu vou contar uma breve historinha só para você entender a situação. A gente chegou aqui em setembro de 2016, e eu fiz o meu processo e tal, e depois comecei a procurar trabalho, e ao contrário do Christian, que demorou muito mais, e depois eu já até fiz um vídeo sobre isso, falando que o Christian nem trabalhou com contrato de trabalho, e quando foi em janeiro de 2017, eu fui fazer, tipo, cobriu a folga de uma pessoa, que fazia limpeza, né, num B&B, e eu fui, era para trabalhar dois dias, e acabou que eu nunca mais saí de lá. Isso foi em janeiro de 2017. Meu patrão fez um contrato para mim, infelizmente, nunca foi a tempo indeterminado, sempre foi a tempo determinado, e foi na área da limpeza, e eu quero falar para vocês um pouquinho como foi essa experiência, e ao contrário do que muita gente pensa, sobre essa questão de trabalhar com faxina, ou trabalhar como gassonete, que eu também trabalhei, porque ele também tem restaurante, cara, foi uma experiência muito louca. Eu digo para vocês que foi uma experiência não só válida no sentido profissional, acreditem no que eu estou falando, porque tem gente que não entende tudo isso. Eu cresci como pessoa, eu abriu minha mente, eu aprendi idioma, eu conheci outras pessoas, eu entendi melhor como os italianos funcionam, e cara, se eu falar para você que eu posso reclamar do trabalho, é mentira. Ao contrário do tipo do que muita gente fala, né, italiano de um jeito meio estúpido, ou então o italiano pede para você fazer as coisas e não te dá condição para fazer, enfim, acontece, né. Em alguns casos, eu até comentei sobre isso. Eu realmente tive uma experiência muito diferente de tudo isso, eu tive uma pessoa que teve paciência comigo, eu comecei nesse trabalho sem falar absolutamente nada, e isso vai acontecer com vocês, porque é um tipo de trabalho mais comum, que é mais fácil da gente conseguir quando a gente chega aqui. Enfim, como eu comecei em janeiro, foi 2017, 2018, 2019, e hoje, né, estou aqui para falar para vocês que eu encerrei esse ciclo. Eu saí do trabalho, e vocês vão entender o porquê. Não foi fácil, acreditem, muita gente vai achar assim, ah, até parece, né, agora largou a faxina, por que você ia ficar triste, cara, porque foi muito estranho, porque... Sabe quando você, tipo, vai num trabalho, e se sente bem? Tipo... Eu me senti bem, porque eu me senti uma pessoa melhor, e eu gostava daquilo ali. Apesar de ser um trabalho pesado, um trabalho mais complicado, tipo, me cresceu muito como ser humano. Então, eu realmente não posso reclamar. Olha lá! E para ajudar, está passando um cachorrinho sem as pernas ali, Cristian! Ai, que coisa linda, um cachorro paralítico! Enfim, esquecendo o cachorro... Tanto que foi muito difícil eu falar isso com o meu patrão, e quando eu fui explicar a ele o motivo, né, ele falou... Sério? Cara, eu não faço ideia disso tudo, né? E eu me senti até bem nesse momento. Contando para ele, né, do porquê. É o seguinte... Eu decidi largar esse trabalho, porque eu vi que eu sou capaz de fazer mais coisas, e que eu podia fazer algo próprio, algo meu. A gente trabalha muito, cara, para o YouTube. Tipo, a gente não esperava nada disso. E a gente batalhou muito, a gente gravou muito vídeo, a gente se dedicou, até o momento que chegou na... Sabe aquela etapa que você fala assim, eu tenho que arriscar? Tipo, não sei a merda que eu estou fazendo, mas você tem que fazer. É igual quando a gente vai embora, que você, sei lá, deixa o emprego aí de anos, ou você deixa a sua família, e você fala, mas eu tenho que ir. É a mesma sensação. O dia que eu... No meu último dia de trabalho, tipo, eu falei, caraca, Deus me ajude. E Deus está me ajudando. Ele capacitou a gente, nós somos capazes. Atualmente, eu estou me dedicando muito ao YouTube. Vocês podem ver que a gente tem uma frequência de vídeo muito alta, a gente tenta fazer parcerias. E agora eu também estou prestando tipo de consultoria online. As pessoas me contratam e eu faço Skype, enfim, para tirar dúvidas e tal. Então, a gente está arriscando um outro tipo de trabalho. E eu queria falar isso aqui com vocês, porque vocês sempre me acompanharam, né? Para depois vocês não falarem, nossa prima, eu não estou vendo mais você ir, né? Para o seu antigo trabalho, mas é porque agora a gente está trabalhando muito... Tipo, tem dias que é das oito da manhã às onze da noite. Então, não fazem muitos dias que eu saí do trabalho, fazem poucos dias. E, inclusive, eu estou em seguro-desemprego. Isso me deu um certo conforto, porque eu pensei... Eu fui atrás das informações, o que eu estou recebendo agora de seguro-desemprego é praticamente quase o valor do meu salário. Então, eu tenho essa segurança. Eu pensei, eu vou arriscar. Se tudo der errado, eu procuro outro trabalho, entendeu? Eu sou uma pessoa prática, eu corro atrás. Eu sei da importância das coisas e eu dei entrada no seguro. Inclusive, eu vou fazer um vídeo para vocês, tá? Sobre o seguro-desemprego. Basicamente, ele vai cobrir a metade do tempo que eu estava contratada. Então, é uma coisa que está me ajudando muito. E eu estou contando para vocês, para vocês torcerem por mim. Entendeu? E para dizer para vocês, não desanimarem. Não desista. E, tipo, se você tem uma ideia, vai atrás, cara. Não acha que é porque... Tipo, ai, não vai dar certo. Tenta. Se planeja. Junta um dinheirinho. É igual, né? Eu dei a sorte da questão do seguro-desemprego. Que, realmente, se não fosse o seguro-desemprego, eu não poderia fazer isso. É isso. Arrisca-se. Se a coisa que você vai arriscar é vir para a Itália, vem embora para a Itália. Se é deixar um trabalho para começar outro, faça isso. Vai atrás do seu sonho. Batalha. E torçam por mim. Porque eu preciso. Eu preciso aprender muita coisa. Eu preciso desenvolver muita coisa. Eu quero também partir para o lado do turismo. Enfim, eu estou fazendo muita coisa. Estou trabalhando mais ainda. E eu estou muito feliz. E ai, agora eu estou feliz em compartilhar isso com vocês. Fazem alguns dias que eu queria ter gravado. Mas foi tudo muito junto. Eu fui ali pedir demissão. Já tive que correr pedir o seguro-desemprego. Tive que já correr para ter alguma ideia. E ai, agora eu vim falar com vocês. E é isso, gente. Torçam por mim. E vamos que vamos. Vai dar tudo certo. Já deu certo. Deus na frente de tudo. Independente do que você quiser fazer. Ora a Deus. Fala a Deus. Temos a misericórdia de mim. Me capacita. E eu vou ser fiel. E vai dar tudo certo. E é isso. O vídeo de hoje era só esse desabafo. Espero que vocês. Sei lá. Entendam né. E torçam por mim. Fiquem felizes por cada etapa. Cada etapa é um aprendizado. O meu trabalho foi um puta do aprendizado. Com o perdão da palavra. Se eu tivesse que fazer de novo eu faria. Não achem que é porque eu não queria mais estar na área. Que não tem nada a ver. É porque realmente eu vi que eu desenvolvi um dom. Eu desenvolvi uma outra capacidade. Uma coisa que a gente adora fazer. Que é isso aqui. Eu adoro fazer isso aqui que eu estou fazendo. Falar com pessoas. Ajudar pessoas. E agora eu estou conseguindo de uma maneira mais eficiente. E é isso. Tá? Agora eu vou me encerrar esse bate-papo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.